Amor, toca aquela a proibidona Proibidona, proibidona Depois do show a tropa de aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassona, mais safadona Eu tô proibidona, ele sempre me aciona Quer saber se eu vou pra zona Eu vou no carona Ele chora e se emociona, no meu porte cavalona Toda grandona, eu sempre volto à tona Eu sigo sendo a fotona, tipo a Madonna Eu nunca beijo a lona, sempre aguento a maratona Se você quer, então vem pegar Hoje é proibido falar que não dá Puxando o cabelo, apertando o pescoço Duvido que tu não vai se apaixonar Se você quer, então vem pegar Já bolei o jeito, olha o lugar Você já procurou na localização, calcinha no chão Proibidona, proibidona Depois do show a tropa te aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassosa, é safadona Proibidona, proibidona Depois do show a tropa te aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassosa, é safadona Bebelona e a valência que eu vou Aula de putaria, prata da zona Com a proibidona, começa de noite Termina de dia Vambora pro bar, proibidona Tô piscando, tô piranha na nave Proibidona, vai, vai sentando Proibidona Ele para pra ver, quando a patroa começa a descer Tô decolando, fazendo dinheiro Pelo mundo inteiro, me viu na TV Ele gosta assim De quatro, dentro do quarto Tu faz cara de safado De lado, te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Hoje eu te faço um convite Tô doida pra te contar Mas o horário não permite Se você quer, então vem pegar Hoje eu te faço um convite Tô doida pra te contar Tô doida Mas posso falar? Proibidona, proibidona Depois do show a tropa te aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassoura, mais safadona Proibidona, proibidona Depois do show a tropa te aciona Proibidona, proibidona Dentro da vassoura, mais safadona Meu nome é valência que eu dou aula de putaria Prata da zona com a proibidona Começa de noite, termina de dia Vambora pro bar, proibidona Tão piscando Tão piranha na nave Proibidona Vai, vai sentando Proibidona Meca, meca Meite, meite Meca, meca Su, 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 su Proibidona Meca, meca Meca, meca Meca, meca Meca, meca 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 Obrigado.